Fala aí pessoal, beleza? Aqui é o Diego do canal Trilha Tecnológica E hoje fazendo uma repostagem de um vídeo aqui que algumas pessoas reclamaram, né? Realmente o áudio dele não estava legal Sobre a instalação do agente ZAPX em Windows, tá? Em máquinas Windows, seja servidor, seja client Então nós vamos fazer essa instalação aqui novamente, vou mostrar o passo a passo Realmente tive um probleminha com a música e vocês até me perdoem Não consegui corrigir, então eu preferi repostar o vídeo e fazer uma nova versão desse vídeo Beleza galera? Então já vai deixando seu like aqui, se inscreve no canal Porque toda semana tem vídeo novo para te ajudar aqui no canal Para você tirar suas dúvidas, saber notícias e estar sempre atenado com o que acontece no mundo tecnológico Também se inscreve nas nossas redes sociais, vou deixar aqui o link na descrição Para você fazer parte das nossas redes sociais E estar sempre a par aí, sempre bem informado Beleza galera? Então depois da vinheta eu volto Beleza pessoal, aqui o Diego do canal Trio Tecnológica Então nós vamos fazer aqui novamente a configuração Vamos fazer a configuração de um host Windows Para que ele seja monitorado por um servidor Zabbix Vamos lá, a primeira coisa que a gente vai fazer Eu vou usar o meu próprio computador O meu próprio cliente aqui Como teste Nós vamos aqui, já com o nosso ambiente aberto Em configuração hosts Vamos criar um host Vamos criar um host Eu vou criar um host aqui Vou colocar o IP nesse host Vou atribuir um template Isso aqui é apenas um teste Mas vamos fazer Mas de forma didática nós conseguimos monitorar esse computador Vamos buscar aqui o template OS Windows Selecionar Clica em adicionar Por enquanto eu vou colocar só essas informações Clica em adicionar Criado o host Agora ele já está ativo Então nós precisamos agora instalar Precisamos configurar aqui o nosso agente Zabbix Eu já deixei também na descrição do vídeo aqui Os dois arquivos necessários Tá legal? Um arquivo .conf e o outro .xe O que você vai fazer? Você vai no disco local Do seu computador aí Vai criar uma pasta chamada Zabbix Só da forma que você achar melhor Vai ficar C2.Zabbix E vai colar esses dois arquivos lá Os arquivos já estão na descrição aí Eles estão no drive É só você baixar Se compactar e baixar Extrair nessa pasta E aí nós vamos primeiro O que nós vamos fazer? Vamos primeiramente editar esse arquivo Zabbix O meu já está aberto Eu já até ampliei aqui a imagem Para que a visualização fique melhor para nós Vamos ver quais são os campos mais importantes aqui Para a gente fazer a análise Primeiro O log file Que é Onde você vai armazenar Os logs aí Do seu agente Então ele vai salvar aqui em C2.Zabbix E a gente dê .log Em C2.Zabbix Eu vou falar apenas os campos principais Você pode dar uma olhada no arquivo Depois Nesse documento Perdão Nesse arquivo Para você ver quais arquivos Se melhor Você vai adequar a sua estrutura Lembrando que isso aqui é o modelo Você vai ter que abrir o arquivo Você vai configurar com as suas Com as características do seu ambiente Vamos descer mais um pouquinho Vamos procurar aqui agora O campo server E aí você coloca Nesses dois campos Um deles vai estar comentado Você coloca o IP Do seu servidor Zabbix Tá legal? Coloca o IP nos dois campos Server Esse campo start E aí a gente é o tempo e segundos Em que o agente vai iniciar Eu deixei 5 Você pode deixar 3 Tempo que você quiser Server active Também você vai Descomentar Geralmente eles são bem comentados Com Com Serquilha No jogo da velha Você vai colocar também nos dois aqui O endereço IP Do seu servidor Zabbix Host name Interessante Você vai colocar Você pode colocar Um Windows Host Você vai monitorar Um equipamento Windows Como o Zabbix Ele é Nativamente Do Foi desenvolvido em ambiente Linux Embora existam O próprio ambientes Em Linux Em Windows Ele foi Ele começou Do Linux Vamos apenas Navegar mais um pouquinho Aqui Mas eu acho que Os campos Mais importantes São esses Tá Tá Em um Ótimo Você pode deixar Como 3 Beleza Feito isso Você vai Você vai Obviamente Salvar Aqui Eu não fiz A nossa Interação Nenhuma Mas Você vai salvá-lo E nós vamos abrir O nosso prompt de comando Para executar Um Comandinho Aqui Execute Comando de administrador Para ter Todos os Garantizamos Navegar Até A pasta Diretórios Zabbix E aí Também Eu vou deixar Na descrição O comando Que você vai utilizar Para Instalar E configurar O serviço Então Vai ser Ele O que ele vai fazer Ele executa O O Exe Então Explicando aqui Basicamente Esse comando Executa O arquivo Zabbix Underline AgentD.xe Menos Id Install Menos Id Configure Configurar E Dentro Desse diretório Aí ele configura Ele executa Aqui dentro Desse diretório Que é o id Diretório C2.zabbix E configura A configuração Ele faz um arquivo Win.conf Executa Instala Esse arquivo E configura Esse arquivo Beleza? Feito isso A gente precisa Iniciar Pode ser Que ele Dê um problema Na hora de Inicializar Tá? Mas a gente Vai conseguir Resolver Pode ser Que o seu Ele não Consiga Inicializar Digitei errado Aqui Vamos abrir Aqui o Service.msc Aqui mesmo Vamos buscar Vamos buscar Aqui o serviço Do zabbix Ele E aqui A gente Vai tentar Iniciar Iniciar Serviço Diego Meu serviço Não inicializou O que Que eu faço? Você vai Pode voltar Aqui E ao invés De E ao invés de Ao invés de I Perdão Você vai Colocar D Tá? Pra delete Delete Pra você Deletar Esse Serviço Eu não vou Executar Aqui E pra você Feito isso Deletou Você roda O menos I de novo Então Recapitulando Se o seu Serviço Aqui no Service Não iniciar Caso Não inicie Você vem cá Vai Apagar O menos I Colocar O menos D Delete Delete E Feito isso Comando Executado Você vai Executar O menos I De novo Tá legal? Então Eu posso Vou fechar Isso aqui Vou voltar Aqui no Meu No meu Zabbix Vamos Dar um refresh Vamos ver Se ele Perdão Vou botar Aqui Então Tá aí Minha máquina Teste Já tá sendo Monitorada Olha só Que legal Eu tô Tá aqui O meu Agente Zabbix Funcionando Perfeitamente Beleza galera Comenta aqui O que você achou Se inscreve no canal Deixa seu like Compartilha esse vídeo Beleza Obrigado Teste Até agora Valeu E grande abraço